como estão vídeo muito interessante feijão é queridinho de muitas pessoas mas a maioria não pode comer porque causa muitos gases ou aumenta a flatulência elimina muitos gases ou fica a barriga distendida distensão abdominal ou estufamento mas eu digo pra vocês é possível diminuir estes gases com dicas interessantíssimas que vou passar pra vocês até o final do vídeo e até uma opção de um feijão que o feijão que menos causa gases eu sou o doutor Fernando Lemos eu sou especialista em colopatologia cirurgião das doenças do intestino do reto e do ânus e antes de começar o vídeo te faça um convite junte-se a nossa família planeta intestino tem pessoas que gostam dos vídeos mas não são inscritos no canal é um prazer ter você conosco já passamos de 6 milhões de inscritos já estamos em todos os continentes do mundo então clica de desinscrever ser gratuito e se você acionar o sininho você vai ser avisado que estamos com publicações inéditas como essa e outro um pedido se você puder fazer agora para não esquecer clique de dias curtir de um like de um joinha que isso aí é importantíssimo por nosso canal canal meu o canal é seu você sabe que o planeta intestino só traz informações com comprovação científica que você pode seguir como diz o ditado de olhos fechados e compartilhar com as pessoas que você gosta e amigos próximos por exemplo esse vídeo você já tem que clicar depois em compartilhar e passar por ter os amigos e familiares pessoal primeiro de tudo vamos lá feijão é muito nutritivo eu pessoalmente gosto muito de feijão de quase todos os tipos de feijão eu gosto feijão é rico em proteína feijão tem carboidrato feijão tem fibra feijão tem ferro feijão tem zinco feijão tem cobre feijão tem vitamina b9 que é o que é o folato é um é um como nós dizemos aqui no rio grande do sul é um baita alimento um super alimento porém nem tudo são rosas feijão realmente causa gases pessoas que têm problema de eliminar gases que ficam com a barriga inchada distendida do ida feijão é um veneno ou pessoas que eliminam muitos gases que ficam às vezes até constrangidos de estar em um ambiente porque eliminam tantos gases se você consumir feijão vai piorar a tua fatulência sim primeira pergunta só para dar um uma pincelada por quê porque feijão é rico em oligosacarídeos e um dos oligosacarídeos mais conhecidos mais estudados é a tal da rafinose que é que mais causa gases que são isso esses oligosacarídeos são amidos resistentes que eles não são digeridos nem no estômago nem no intestino delgado onde tem a absorção eles chegam até o colo que é o intestino grosso sem serem digeridos e lá tem o ataque maciço das nossas bactérias amigas da nossa microbiota intestinal por isso que temos que ter um microbiota intestinal sempre muito saudável para começar aquele processo degradação desse amido resistente que todo o trato digestivo não conseguiu digerir e nesse processo é liberado muito metano dióxido de carbono e isso aí que forma muitos gases sem contar que a rafinose desde que chega no estômago até chegar ao colo já por não ser digerido já vai eliminando e fazendo formação excessiva de gases que já vai prejudicando para quem tem flatulência ou para quem tem o empachamento ou a distensão abdominal então realmente feijão causa gases e ponto final mas agora que vem o pulo do gato agora quais as dicas do especialista para diminuir a quantidade de gases e você poder voltar a consumir quer dizer doutor Fernando Lemos que com essas dicas não vai causar gases nenhum não é verdade vai diminuir talvez até em 80 por cento primeira dica que ainda é bem pouco conhecida no nosso meio e experimente fazer o feijão azuque ou também conhecido como feijão japonês muitas pessoas ouviram já feijão japonês ou alguns mercados vendendo algumas feiras mas o nome correto é feijão azuque porque ele causa menos gases como você ouviu e prestou atenção no vídeo que eu falei porque ele tem muito menos rafinose que é esse oligosacarídeo que causa muitos gases e como ele tem pouca quantidade rafinose diminui muito a formação de gases essa é uma dica segunda dica pode dizer não consegui esse feijão em feira nenhuma em mercado na minha cidade não tem o que eu posso fazer deixa como as dicas que eram feitas antigamente dicas de avós como eu digo dica de mãe também deixa o feijão de molho toda noite umas 8 a 12 horas de molho ou se você não quiser deixar de molho ao longo do dia vai trocando água de 3 em 3 horas no mínimo 4 vezes você tem que trocar a água sem contar que se você deixar o feijão de molho toda noite troca água pelo menos uma vez antes de colocar ele para cozinhar porque você fazendo essa troca de água você tira também um antinutriente chamado fitato que para crianças com menos de 6 anos é péssimo porque pode inibir a absorção de cálcio e de ferro pode causar anemia pode causar ossos fracos déficit de crescimento por causa do cálcio então também o fitato não é tão preocupante para nós adultos porque nós sabemos que o fitato quando tem contato com o suco gástrico ele é completamente eliminado nessa troca de água é muito importante então 12 horas de molho é uma outra dica olha uma outra dica bastante interessante quando for cozinhar o feijão coloca erva doce um pouco obviamente o cominho isso é como se fosse talvez um um antídoto para diminuir gases que nem como nós utilizamos simeticona que é o flagás que é o luftal que é o milicom a a erva doce e o cominho quando é colocado nessa mistura aí auxilia bastante a diminuição dos gases outra coisa bem óbvia mastiga no mínimo cinco vezes antes de engolir o feijão nunca consuma o feijão em grande quantidade até pacientes meus quando estrutura eu amo feijão só que eu digo deixa pra comer o grão do feijão uma vez na semana caldo se você quiser consuma todos os dias porque a celulose que tem difícil de gestão está no grão muitos me perguntam então eu posso amassar e comer amassadinho não o pessoal vai amassar a celulose vai ficar junto com o caldo você tem que consumir sem o grão para pessoas que têm problema sério com gás e que mesmo fazendo essas dicas continua com gás aí você vai ter que se contratar comer feijãozinho o grão uma vez por semana o caldo pode ser mais seguido mas conheça o feijão azul que ele é tão fácil de achar mas é bastante interessante pessoal eu não posso dizer que eu tenho uma página no instagram está beneficiando muitas pessoas é dr de doutor ponto fernando underline que ele tracinho baixo junto à linha lemos dr ponto fernando underline lemos tem o selinho azul do lado para mostrar que a nossa página oficial para você não está seguindo alguma página falsa do doutor fernando lemos e espero no próximo vídeo abraço a todos e fiquem com deus tchau